Eu queria falar pra você sobre cotas, mano, tá ligado? Sobre cotas. Você é contra cotas também? Eu sou e o meu motivo não é racial, por incrível que pareça. Qual que é o motivo? Porque é assim, quem paga mais imposto no país são os pobres. A gente. Ou a classe média ali embaixo e tal. Ou seja, a gente paga educação. De qualidade. Se em algum momento a gente termina o ensino médio e não é capaz de entrar na USP, nas federais, a culpa não é nossa, você concorda? É porque a gente pagou por um serviço que não vingou. Eu acho que cota racial, cota social ou qualquer outro tipo de cota por vir, representa uma tentativa do governo, qualquer governo vigente, de tapar esse problema maior que é a educação de péssima qualidade que a gente tem, pras pessoas pobres. Então, quando ele... Por isso que, mano, é muito vantajoso pra qualquer governo falar, não, beleza, vou dar cota pra vocês. Por quê? É mais barato do que você pegar e tá ensino de qualidade lá na ponta, lá no início. Você pega, tipo, por exemplo, eu pego minha mãe que fez a segunda série no passado, onde ainda tinham mais escolas de qualidade pública. E, meu, a base que ela tem da segunda série, depois de ter abandonado, era melhor do que a minha quando eu conversava com ela. Sobre o português ou tudo. Piorou bastante. Se piorou da sua mãe pra você, como que a gente pode esperar o sistema melhorar pro seu filho poder fazer uma faculdade? Se eu não vim com reparamento histórico e mostrar pro seu filho que ele não vai ter a mesma chance de entrar na ordem de tênis do que a minha filha que é branca? Ó, eu concordo com... Eu concordo não. Eu entendo o argumento, mas eu não acredito que é por essa via a solução. Eu não digo que não tenha que ter cota, mas eu sempre vejo em todos os lugares do mundo quando alguém tenta imprimir a cota, é como se fosse um sistema permanente. Não, mas não é solução. É reparação histórica. É assim, ó, nós te devemos, cara. Nós te devemos. Os caras devem o meu pai. Mas eu, se eu for agora na ordem de tênis... Financeiramente, inclusive. Simplesmente pelo fato que eles não querem o balconista negro da entrada do choque. É porque assim, tem duas visões sobre racismo, né? Tem a visão que eu chamo de visão moderna, sobre a atual, que transformaram o conceito de racismo, né? É um signo, colocaram o significado de que é só uma coisa histórica. Então, se o racismo é algo histórico, isso aconteceu com o negro. Essa visão eu discordo. Pra mim, racismo é um conceito filosófico aplicável. Então, eu posso... Foi aplicado amplamente contra o negro, mas pode ser aplicado de qualquer forma. Então, tipo assim, eu sou contra o mecanismo. Então, pra mim, a cota racial, ela é racializar um problema. Então, tipo, eu vou ter que ter alguém que vai definir quem é preto. E, por exemplo, eu conheço pessoas do movimento negro que vão definir quem eu não sou. Mas defina, desde que você dê a César o que é de César. Por exemplo, você concorda que eu, tipo, se a polícia me parar, ela vai me identificar como negro. Se o cara for acionar, o cara em questão é for acionar. Você não é retinto, mas você... Eu não sou retinto. Mas tem partes do movimento negro, por exemplo. Vamos supor que essa parte do movimento negro seja a vencedora do discurso. E a lei deles que seja aprovada. Beleza. Eu não sou beneficiado por essa lei. Porque é extremamente relativo. Mas aí a gente vai por colorismo. Que é uma coisa mais nossa de debate mesmo. Não é uma coisa externa. O que eu quero dizer assim, pelo exemplo seu, uma mulher vai num caixa de banco e ela vai lá sacar um dinheiro. Como ela é negro, os caras vão tratá-la mal. Ela vai falar, vocês estão me tratando mal porque é negro. Aí o cara fala, não, peraí. A senhora está sistematizando a coisa. Então, assim, o que ela está usando... Eu estou falando do Estado. É que nem a gente concorda. O Estado somos nós eleitos. Tá ligado? Não. É claro. A luta... Muda muito. A luta pelo sistema de cotas não foi do Estado. O Estado não entrega nada. Quem fez a luta do sistema de cotas foi o movimento negro que bateu. Bateu. Quando o movimento negro chega ali para o sistema de cotas, todo mundo encosta e volta e falou, eu quero também. Tá ligado? O asiático encosta também. Outro para o político. Não, mas eu estou falando em termos de raciais, as outras raças encostam também e falam, eu quero. Aí o movimento negro... Peraí, mano. A gente lutou até aqui. Vamos pôr o índio aqui. Vamos pôr o trans aqui. Vamos pôr todo mundo. O trabalho que o movimento negro fez, que demorou gerações para poder ser feito, ele é um trabalho de reparação histórica. Ele é um trabalho assim... Você foi roubado mesmo. Você foi cerceado e você é tratado indignamente todos os dias. Eu sei porque quando eu saio com meu pai e com meus amigos também, o pessoal do Negredo e tal, não é o mesmo tratamento nem a pau. Eu cantava com os caras do Apocalipse 16 e eu entrava no restaurante, o Lu entrava, quando chegavam os outros caras, o Charles, todos os caras, para, vocês são... Aí os caras falavam negro, porque o cara apontava assim, vocês são... Os caras falavam negro, o professor Pablo não falou, eu acho que eu sou negro. ó, caralho, mas peraí, vocês têm reserva, vocês têm não sei o quê, não é o mesmo tratamento. Pode não ser... Isso é mais percebido em ambientes de classe média alta e tal, porque na periferia a gente tem menos disso. Sim, mas o nosso povo também lhe dá... Mas é bem menos. Você nunca passou de não entrar na casa do cara amigo branco? Você nunca passou? Não. Na periferia eu não... Não? Eu vou ser sincero. Então você pegou uma geração melhor que a minha? Provavelmente. Porque eu peguei essa geração. Porque na periferia eu senti muito menos... Quer dizer, eu nunca senti racismo a não ser pelo meu próprio avô, que quando eu bevia ele era branco, ele adotou minha... Adotou assim. Ele é aquele pai que veio porque o outro saiu. Sim. Ele virou o padrasto, né? E ele era branco. Quando ele bebia ele me xingava. De macaco, quando eu tinha sete anos. Foi o único preconceito que eu sofri na periferia. Ele não era um cara periférico, ele tinha vindo do interior de São Paulo, mas a minha vivência de periferia com as pessoas ao meu redor brancas e pretas era uma vivência de pessoas sofridas se ajudando. Então, inclusive eu tenho muito orgulho da minha vivência de periferia por isso, porque pra mim deveria ser um exemplo pra se exportar, né? Tipo, as pessoas se tratarem como igual. Por isso que é mais fácil pra mim entender que o racismo se combate com a ideia de que todos nós somos iguais do que extinguindo mais. Eu sei que o debate é em torno de vamos extinguir pra resolver o problema. Só que eu acho que na instinct, quando você separa muito, você acentua o problema. É que o problema deixou de ser urgente e passou a ser urgentíssimo. Tipo, a reparação... Hoje a gente tem mais negros na universidade. Sim, a elite branca é tão astuta que as cotas eram o começo do debate. Quando eles cerciam, dividem as opiniões e colocam desse grau, nem avança. Não era pra gente estar falando de cotas aqui. Era pra gente estar falando disso, é que você está falando educação fundamental. Só que não chega nisso. Sabe por quê? Porque nas cotas ele já barrou. Peraí, meu filho aqui branco pode ter oportunidade porque o negro vai entrar aqui só por causa da cor. Não é só por causa da cor. É por causa da cor. Ó, quer ver um problemão que tipo, se as cotas fossem tipo 100% pra negro e pobre e índio só em faculdades públicas, eu ia ser 100% a favor mesmo discordando do método. Por quê? Porque a gente paga e está cheio de playboy lá dentro. Você está entendendo? Quando se amplia... Mas a causa não é financeira. A causa não pode ser vista como todo mundo é igual porque não é todo mundo igual. O tratamento não é igual. É o que eu já te falei. Com certeza, você pode não ter percebido no decorrer do seu crescimento, mas as vantagens que foram oferecidas para as pessoas próximas a você, brancas, não são oferecidas. Eu vejo esse benefício na minha vida, mano. O jeito que os jornalistas tratam eu, o jeito que tratam as pessoas mais claras que eu. Então, assim, tem um mano que ele começou agora a fazer literatura há 5, 6 anos porque ele é mais branco que eu. Ele já tem um benefício. ele já escreve na revista muito louca. E eu nunca consegui escrever naquela revista. Porque, por mais que eu pareça branco, o cara me enxerga preto por causa da periferia, tá ligado? Ele fala, não, esse cara usa boné, tudo ele não é branco. Entendeu? Então, assim, as pessoas... Não é só a cor. Você está mais associada a uma outra cultura que não é do banco de classe média. Sim, entendeu? Então, até por isso, eu pago o preço. A invisibilidade, ela é mais cruel do que só permitir ou não você entrar na faculdade pelo sistema de cotas. Eu tenho uma pergunta também que eu queria entender um pouco sua visão sobre isso. você entende que também existe preconceito social. Claro, pra caramba, certo. Você consegue, mais ou menos, entender onde começa, onde termina esses dois tipos de preconceito? Porque, por exemplo, nos enquadros de quebrada, toda vez que eu fui enquadrado com caras brancos, a única vez que um polícia foi racista comigo foi um policial preto. Porque ele ficou assim, aí, negão, esse cara é bode, né? Eu estou ligado que esse cara é bode, tipo como se ele me conhecesse, tá ligado? Tipo, eu também sou igual você, tipo assim, então o único que me tratou diferente por isso foi o resto o meu esculachou normalmente como o esculacharia qualquer outro branco que estava do meu lado, inclusive. Eu acho totalmente diferente o preconceito, eu acho totalmente diferente o que é o preconceito racial e o que é o preconceito financeiro. O financeiro passa a batida, irmão. Se você me ver no café de pinheiros, eu estou igual a todo mundo lá. Eu tirei o boné, eu sou hipster. Sou hipster. Aqui, ó, barba, hipster, camisa xadrez, me dá um café com leite de coco, tá ligado? De 50 reais, não me dá e já era. Agora, quando você está na quebrada, você pode ser rico que for, você é quebrada. Você vai ser tratado como quebrada. Exatamente. O negro não tem como. O cara pode pôr um terno, quando ele entrar, o cara, segurança é na última porta. Eu já vi acontecendo dentro de um hotel em Santa Catarina, o cara entrando comigo, o meu produtor, de terno, e o cara falou, segurança, eu entrei, maloqueiro, entendeu? Não tem como. Você sabe disso. Isso eu concordo. Você não tem como passar por branco, irmão. Eu tenho como passar por branco. Você não tem como passar por branco. Já aconteceu comigo em Brasília, isso aí. Eu entrei, eu tenho um primo que é promotor lá em Brasília, né? Eu não sou rico, tá? Estudou na escola, estudou em colégio público, passou na hospital. Enfim. É primo da minha esposa, mas o meu primo. A gente estava visitando ele, eu pedi para autorizar para subir no prédio, subir no prédio. Quando eu estou no meio da escada para chegar no apartamento, desceu uma família de brancos e uma senhora. A senhora olhou e falou, onde você vai? Eu já tinha entrado no prédio, não cabia mais nenhum tipo de pergunta. Aí, enfim, eu fiquei... É engraçado que a gente pensa assim, eu vou ter uma reação enérgica no dia que eu trombar um racista, né? Mas na hora você fica, tipo, pelo menos no meu prédio. Eu fiquei congelado, você vai ter uma resposta. O Djonga pode estar errado em queimar um racista. E falar fogo no racista. Porque, no caso do Djonga, a frase dele é sempre entendida muito como uma generalização, tá ligado? Sim. E fica aquele negócio do branco contra nós, que um moleque novo pode interpretar dessa forma, tá ligado? Eu já vi alguns interpretarem. Não é porque o racista não deve ser punido, para mim, racista é tudo fila da puta também. Só que eu não gosto desse clima que a gente instalou entre nós, de tipo, mano, de guerra e não é na minha vida. Mas você entender aquilo não foi a gente que instalou. Esses caras queimaram a gente nas árvores, esses caras cercearam a nossa liberdade, esses caras estruparam as nossas avós. Foram eles, nós não fizemos nada. Sabe o que nós fizemos? Trabalhamos até 33 anos e morremos depois de cansaço. Entendeu? Por isso que os caras devem para a gente. Eu concordo em partes, mas eu vou até invocar, você pensa que não, que eu não acompanho essa trampa? Lembra que você entrevistou o professor Pablo? E aí eu lembro que você fez uma dicotomia, mudou minha vida aquela coisa que você falou, porque eu nunca tinha pensado para aquele, você falou da dicotomia entre a visão do Martin Luther King e do Malcolm X, você lembra? Aí você falou até, comparou o professor Pablo, falou, olha, você parece ser mais Martin Luther King do que... Então, é isso que eu acho. Eu acho que a luta pacífica, ela acaba a longo prazo trazendo mais benefícios e mais avanços do que a guerra. Inclusive, foi até uma releitura que o próprio Malcolm X fez no final da vida que ele queria ficar mais pacífico e infelizmente não conseguiu. Então, é nesse sentido que eu vou, eu falo, mano, dá para a gente resolver a coisa sem generalizar, sem guerra, porque é isso aí que as pessoas querem, querem te dar um tapa na cara, quer que você agrida ela e depois ela vai sair chorando falando que você quer que é o agressor, tá ligado? E eles vão ter razão, porque é mais fácil acusar um preto e um periférico do que acusar uma pessoa linda, cheirosa, entre aspas. Respeito o que você está falando. Não concordo, mas respeito. Eu entendi. A direita do pessoal, você está vendo um corte, certo? Do Ferrez em construção. Se você quer acompanhar toda a entrevista, entra no Rumble, rumble.com.br Ferrez. Segue nós lá.